Indicador SMC automático, isso aí, esse indicador vai salvar a tua vida aí, hein? Você que tá começando aí na análise SMC, a entender um pouquinho de Boss, Shock, Order Block, Feverly Gap Cara, se tudo isso pra você tá uma confusão, esse é o indicador, certo? Pra você, além de pegar esse indicador e aprender com ele, isso é o mais louco Ele ainda traça tudo automaticamente pra você na sua tela, é isso aí Você vai parar de sofrer, de tentar encontrar aí Boss, Shock, Order Block, toda aquela base analítica que a parte de SMC aborda, né? Ele vai traçar todas elas, essas regiões, automaticamente Isso aí, tudo automático Além do que, você vai aprender com esse indicador Isso é legal, isso aqui é praticamente um indicador que vai traçar tudo pra você E você ainda aprende com ele, ou seja, ele é uma inteligência artificial que vai te ensinar SMC É bem isso aí Claro, que é muito importante você saber o que que é um Boss, um Shock, etc, essas coisas Então tá tudo aqui na minha tela Tô mostrando o indicador pra você Esse é o meu layout que eu configurei e eu customizei Pra mim, só o que importa é o que tá aqui na tela, tá? Mas pra você, eu vou falar o seguinte Eu vou botar o meu layout de gráfico limpo, ok? Gráfico limpo aqui na tela E aí você vai ver como que esse indicador funciona, tá? Ele vai tá aqui embaixo pra download lá dentro do nosso grupo do Telegram Eu vou abrir o grupo do Telegram aqui Vai ter aqui, o primeiro link aqui embaixo vai ser o grupo do Telegram Você vai cair aqui pra Holy Trader Conteúdos No nosso servidor aqui do Telegram Vai ter muita coisa aqui que eu vou tá passando pra vocês Mas o foco principal é aqui em indicadores, regras de coloração, tá? Eu passo alguns estudos pra vocês lá dentro Eu ajudo vocês aqui dentro também, tá? Então você vem aqui nos arquivos Vem em arquivos aqui Clica lá em cima lá, ó Em indicadores e vai em arquivos, tá? Ou simplesmente entra aí no grupo aí E vai pedindo que a galera vai enviando pra vocês Mas tá aqui no nosso tópico Indicadores, regras de coloração Ele vai tá aqui embaixo, ó Inclusive tem outros indicadores bacanas aqui Mas é esse aqui, Smart Money Composite Se você já tiver com o MetaTrader instalado É só clicar em cima que ele vai já instalar pra você Mas se você não tiver, botão direito Salvar como Você vai salvar esse indicador lá na sua área de trabalho, tá? Daí depois você vai importar pro MetaTrader Como é que faz pra importar pro MetaTrader? Faz tempo que eu não faço isso Porque eu simplesmente dou um duplo clique e ele já instala pra mim Você vai lá no navegador, aqui ó Exibir Exibir Navegador Aqui em indicadores você vai vir aqui em... Vamos lá Bah, não lembro mais, gente Mas é só arrastar o indicador aqui pra dentro Ó, vamos lá fazer um teste junto Quer ver só? Vou baixar lá do grupo Vou baixar o indicador lá do grupo Indicadores Vou lá Vou fazer igualzinho com vocês, tá? Então vamos com calma aí, galera Fica comigo até o fim Que eu vou te passar alguns overviews do indicador De como configurar Preparar ele um pouquinho Então fica comigo Se você já gostou dessa ideia Clica aqui embaixo No curtir Deixa o like E deixa um comentário aqui embaixo Cara, é primordial Você que vai baixar Você que vai usar esse negócio Que vai te ajudar Cara, é obrigatório Eu não tô te cobrando nada A única coisa que eu te cobro é um comentário Bota aqui embaixo O que você achou desse indicador aí Tá? Então aqui eu vou baixar ele lá Pra minha área de trabalho Vou salvar ele lá na área de trabalho Lá mesmo E salvo lá Quer ver só como é que você vai fazer? Tá? Eu tô com o MetaTrader aberto Se eu der duplo clique no indicador Ele vai instalar pra mim aqui, ó Ele vai instalar aqui, ó Daí ele vai estar aqui dentro, tá? Ele vai entrar aqui pro teu MetaTrader Você clica aqui em cima, ó Segura e joga ele pro gráfico, tá? Joga ele pro gráfico Muito simples de instalar Se você não sabe instalar um indicador No MetaTrader Assim como eu, não sei Eu só sei dar o duplo clique Paranauê tudo aí Eu não sei mexer, tá? Depois me caçou aqui nos comentários também Mas é só dar o duplo clique nele Ou arrastar aqui de fato Pra dentro do MetaTrader, ó Fazer assim, ó Arrastou ele e já sai instalando Tá? Então, tá aqui Você vai lá em Exibir, Navegador Você vai procurar aqui em Indicadores, tá? Expande aqui em Indicadores Ele vai estar aqui, ó Joga pra dentro do gráfico Agora que tá o negócio Tá? Agora é com você aí Você precisa se virar e configurar o bicho Colocou ele aí Olha só a cacetada de coisa que ele traz automaticamente pra você Cara, isso aqui é loucura Tem coisa que eu não uso Por exemplo, esse EQL Equal Low Eu não faço nem ideia do que é isso aqui Equal Low Me diz aí o que é o Equal Low em SMC Não faço ideia Pra mim o que importa Sabe o que é o mais importante dentro do SMC? É o Choque É o Change of Character A quebrança de Característica E o Boss O Boss Feverly Gap também vai ter Você tem que habilitar o Feverly Gap Como é que faz isso, Cris? Botão direito aqui no meio do gráfico Lista de Indicadores Vem no indicador aqui Propriedades Clica nele Vai em Propriedades Vai abrir essa janelinha aqui, tá? Essa é a janela de configuração Do indicador Ok? Eu Sei lá Eu acho que eu sou meio biruta Mas eu tenho que fazer tudo ao contrário Tá? Aqui embaixo, ó Vai ter a zona de prêmio e desconto Ok? Que é a zona de prêmio e desconto Você tem que entender um pouco mais sobre isso Ó, ela tá falsa Eu deixo habilitado É True Duplo clique Falso É desabilitado Duplo clique Você dá aqui em cima, ó É True Deixa habilitado Que você vai ver a mágica acontecer Tá? Agora High e Low MTF Eu não deixo Feverly Gap Eu deixo E eu coloco aqui, ó Eu coloco aqui Current Extend Extend Eu coloco em 5 Se eu não me engano Tá? E é basicamente isso aí, cara Equal Low Eu deixo falso Duplo clique Esse aqui são as configurações básicas Tá, gente? O meu layout é com mais customizações em cima disso É claro E eu tenho a mentoria onde eu ensino Lá embaixo Aqui embaixo Na descrição dessa aula Vai ter mentoria Escrito assim Mentoria, tá? E aí vai ter um link Você vai falar comigo no meu WhatsApp Se você tem interesse em ser mentorado Com base no SMC, tá? Eu abri algumas vagas aí agora Vamos lá Order block aqui Você não mexe Porque é os order block próprio Aqui Show swing point Eu não lembro de deixar, cara Mas basicamente é isso, tá, gente? Eu dou um ok aqui E fecho Olha que surreal isso aqui, velho Olha que surreal Ele traça pra você a zona de prêmio Zona de desconto Você pelo menos tem que saber um pouco Dessa parte teórica Ou se você não sabe o que você vai estudar No SMC Estuda só o que eu vou deixar na tela pra você Zona de prêmio Zona de desconto Zona de equilíbrio Boss Choque Pronto Acabou Pronto Acabou Só isso de SMC Claro que você quer ser mais avançado E quer saber o que é um strong high Um weak low Essas coisas você pode também se aprofundar Eu vou tirar esse strong low Botão direito Lista de indicadores Eu não deixo strong low E nem weak low Tá? Aqui Vamos lá Onde é que tá o bicho? Fervorly gap Falso aqui também High low Falso Falso E tá lá pra cima Smart money composite Eu deixo o histórico aqui O modo dele Colorido não Porque daí ele vai colorir as linhas Falso Cara, eu não lembro mais Onde é que tira Ah, aqui Eu acho que é isso aqui Vamos ver Não, não é isso aqui não Tá, gente Vamos voltar lá Eu desabilitei uma coisa que não é Muita atenção nisso, tá? Order block Não Cara Parece-me ser Onde é que tá? Aquele weak hall Eu acho que tá aqui pra baixo Bom, você procura Eu não lembro mais Onde é que tira essa bagaça Tá? Esses weak e strong Não precisa Tá? E basicamente o indicador Ele já vai te ensinando aqui E te dizendo Olha só Vou pegar a canetinha E fazer o estudo com você agora Não é só uma aula que eu vou te entregar O indicador E te ensinar a configurar Meio nu e cru aqui Deus dará, tá? Eu vou te dar uma aulão agora Sobre o SMC de fato Exatamente Tá? Então eu não popo conteúdo aqui não, tá? O... Olha só O que que é o boss? O boss Nada mais, nada menos O que que é um top e fundo? Ó, ó Cara, é bem Bem, bem top Essa aula mesmo, tá? O que que é um top e o que é um fundo? Dado esse 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 trechinho aqui O que que... Onde é que tá o topo? Onde é que tá o fundo? Cara, o topo O topo Sempre é o topo É a montanhazinha Topo Ok? Aqui tem um topo também Vamos lá Tem um topo aqui também Beleza? Onde é que tem o fundo? Aqui? Fundo Fundo é o preço mais barato Topo é o preço mais caro Ó Matou a charada, né? O SMC Ele traz o seguinte Toda vez que um topo É quebrado Um topo ele foi quebrado Aqui, ó Ele foi quebrado Por essa pernada aqui De impulsão Tá? Uma pernada de impulsão De alta Beleza? Sempre que ele é quebrado O que eles falam lá Que isso aqui é É o BOSS Tá? BOSS Vamos anotar aqui BOSS BOSS Break of structure Tá? Em termo inglês É assim que se diz, tá? Então É a quebra de uma estrutura Anterior Só que é um BOSS É um... Não é tipo choque, tá? Ele é... Ele é considerado Como se fosse uma continuação De uma tendência Então sempre que você vê Aqui um topo ser quebrado Isso aqui é o BOSS Tá? Isso aqui é um BOSS Ó Um BOSS Aí o... O... O topo ele continua, né? O movimento ele continua Papum 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 Aqui é o quê? É um BOSS 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 É um BOSS Exatamente Isso aqui é um BOSS Mas antes disso Olha ali o que foi quebrado Esse fundo Quando um fundo Numa tendência de alta É quebrado Agora o nome muda O nome muda pra choque Tá? Isso aqui foi um choque Exatamente Um choque Naquela tendência Deu um... Naquela tendência É um change of character Não tem nada a ver com choque Choque de fato Mas é um change of character Quebrança da característica Foi uma característica de alta Aqui que tá o negócio Tá, gente? Toda vez que tem um choque Aqui e há uma região importante Tá Toda vez que tem um choque E há uma região importante Você precisa o quê? Encontrar o seu order block Da pernada que fez o rompimento do choque O choque foi rompido aqui Então, ora, foi essa pernada Que fez o rompimento dele Lá em cima vai estar o teu order block Beleza? Em alguns casos vai ter um fervor Gap aqui também Tá? Que é o imbalance Que o pessoal chama, tá? É imbalance o nome disso O preço retornando nessa zona Ou no fervor gap Ou no order block Você pode atuar na venda Beleza? Na venda, exatamente Beleza? Isso é um cenário de alta Agora vamos pra um cenário Onde o preço tá vindo de uma De uma baixa, né? O preço tá vindo de uma baixa aqui Deixa eu fazer um cenário aqui Vamos fazer então O cenário aqui do preço Tá vindo de uma baixa Vamos pegar Onda Onda não Perninha de baixa Perninha de alta 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 Certo? Beleza? Tá? Agora aqui o que nós temos? A quebra dos fundos Lembra? Aqui é um fundo Um fundo Vamos colocar aqui Fundo Beleza? Tudo isso aqui são fundos Fundo Beleza? E tudo isso aqui são Topos Lá em cima também tinha um topo Tá? Aqui um topo Aqui um topo Aqui ele ainda não fez um topo Tá? Então toda vez que quebra Os fundos Ok? Quebrou um fundo Quebrou um fundo Isso aqui se chama Boss Boss Break off Structure Tá? Eu tenho que fazer dos dois lados Porque tem gente que não entende Né? Então aqui teve um boss também Break off Structure Continuação E quebrando a tendência vigente É Eu te falava Uma tendência de baixa Ela só vai ser vigente Até que o topo Seja quebrado Tá? Tá vindo aqui Tá vindo aqui Tá vindo aqui Opa! Quebrou o topo Ixi! Quebrou o topo E falhou a tendência Né? Pode ser que ele venha aqui E rasgue lá pra baixo Continuando a tendência Beleza! Show de bola Siga ele a barca Né? Então isso aqui Quando quebra Esse chama o choque Daí Tá? Então Aqui teve boss 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 Aqui teve um choque Ele não quebra um fundo O preço não veio pra cá Ele não quebrou o fundo De fato Ele quebrou um topo Então quando quebra um topo Nesse caso Desse desenho Quebra o topo Ó Nenhum momento ele quebrou o topo Ó Percebe? 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 Aqui ele quebra o topo Exatamente aonde? Nesse ponto Aqui ó Quebrou o topo Opa! Aconteceu uma interferência Na continuação dessa tendência Que foi o choque O choque O change of character O choque C-h-o-c-h-o-c-h Ok? E aqui Nessa pernada inteira Aqui Onde é bom pra comprar? Exatamente No ponto Onde ele sai Aqui ó Sai Então Perna Que rompe O topo Cara Melhor que isso Só dentro da nossa Mentoria individual Perna Que rompe o topo Essa aqui né Foi qual? Foi essa pernada Aqui que rompeu o topo Beleza? O order block Vai estar posicionado Aqui Exatamente aqui Então quando o indicador Ele marcar o order block Nesse cenário É melhor É o melhor cenário Pra você comprar Quando o preço voltar Nessa região aqui Voltar aqui Puf! E o stop vai onde? Você entrou comprado aqui O seu stop vai abaixo Desse fundinho aqui Ou Os caras que mais Tem o gerenciamento Dependendo do Quanto é esse fundo Com esse Bota atrás do order block Descolado O stop loss E vai ser feliz Fazendo um alvo De 5, 6, 7 Já vi Chegar a 10 pra 1 Exatamente Pode ir até lá em cima Naquele topo lá Ele pode vir Fazer essas movimentações Bem ruins Você tem que ter Sangue na veia Pra aguentar Essas movimentações Mas se ele já Deu uma porrada assim Pro seu gerenciamento Já tá bom Olha só Aqui você tem Um stop loss Pequenininho Pequenininho Então a SMC Traz isso Esse indicador Vai te ajudar Muito com isso E um alvo Assim Um alvo Assim Não sei Quanto Quanto é a sua taxa De payoff Payoff é o que? Risco Retorno Quanto eu tenho de risco Quanto que eu tenho de risco Nessa pernada aqui? Ah Eu tenho 150 pips Quanto que é 2 pra 1 De 150? É 300 pips 300 Não 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 Eu não quero só 2 pra 1 Eu quero 3 pra 1 450 então Não Eu quero 5 pra 1 600 Não Eu quero 7 6 pra 1 E aí vai indo Você que vai decidir Quantos pra 1 você quer Qual vai ser o seu payoff Tá Isso é bom Você documentar Ao longo de 2 3 6 meses O quanto que o preço andou Daquele determinado ativo E voltou tudo Tá Pra você definir bem Aí quanto que vai ser o seu payoff Por ativo Cada ativo tem uma movimentação diferente Ok Então basicamente é isso Uma aulinha bem básica De 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 SMC Mas que faz Total diferença Como que aplica isso na prática? Agora aqui gente Ó Ele tá numa região de fundo Agora é a lógica comercial Se eu tenho uma banana Se eu tenho uma feira E eu compro um cacho de banana Pra vender Eu quero comprar um cacho de banana barato Pra vender pro cliente Que quer comprar banana Mais caro Ok Então agora nós estamos Num preço barato Pra comprar banana Ok Indiferente do ativo A gente tá aqui por exemplo No 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 Eu acho que é Nasdaq isso aqui Cara Sei lá Não lembro mais qual é Esse índice aqui Beleza Então a gente tá aqui O que o preço precisa fazer agora Fazer o choque Tá Fazer o choque Ó o indicador já te falou Que deu um choque aqui Só que na minha visão Esse choque não tá bonito Tá E ele não marcou um order block aqui Isso é gráfico de uma hora Você pode ir pra um gráfico de 15 minutos E aí você vai ter um overview diferente Eu te falo Sempre respeite o gráfico maior Opere nos menor Ó Essa dica vale ouro Tá Respeita o gráfico de uma hora Opera nos menor Faz o filtro Uma hora 15 minutos 5 E fica nos 5 Aguardando o choque dos 5 O Dos 5 Deu choque Olha só que legal Olha só que legal Papo 1 Vou botar até em preto Ó Ele fez O preço veio Voltou Fez o choque aqui ó Só que o indicador de fato Só marcou o choque aqui Aqui embaixo É a sua extremidade Preço chegou aqui Você pode comprar Com stop loss Um alvo Na zona de equilíbrio Na zona de equilíbrio aqui Ou na zona de premium Então Normalmente A galera do SMC De fato Quem opera puramente SMC Assim como eu Eu faço todas as minhas análises Num gráfico puro Num gráfico puro assim Tá E opero E opero No E confirmo no indicador E faça essa confirmação No indicador Tá bom Então com base nisso aqui ó Parece-me que aqui Ele tá querendo até Dar uma compra Que tem um order block Embaixo O indicador não marcou né Não marcou então Talvez o indicador Esteja mais certo Do que a gente A nossa análise Então pra isso Que vem aí Alguns filtros que eu faço Eu boto aqui Eu boto esse tipo de filtro aqui E por enquanto Também não tem Não tem nada Esse aqui é o meu layout Esse aqui eu compartilho Que é da mentoria individual Tá Então cara É basicamente essa aula É uma aula bem legal Onde eu compartilhei com você Um indicador Que vai te ensinar Onde são os melhores pontos Pra operar Dado Análise SMC O que a análise SMC aborda De choque Boss Tá vendo que não tem nada De choque não tem nada Eu faço tudo no olho Tá Agora se você quer Deixar como tava antes Que é como eu te ensinei A configurar Show de bola Pra ir aprendendo Depois de você aprender Não precisa ficar marcando E deixando sujo o seu gráfico Cheio de marcação aí Tá Então se você gostou Deixa o seu like Se inscreva no canal Ativa o sininho Compartilhe essa aula Com os seus amigos Com os grupos lá Do Telegram Do WhatsApp Inclusive Cai pra dentro do nosso grupo Pra pegar o indicador Se você até agora Não fez isso E deixa um comentário E vamos que vamos Que é só o começo Fui Tchau Tchau